E nesse vídeo eu vou trazer atualizações sobre a Venezuela e a vergonha que é a imprensa brasileira. E eu quero começar com esta frase aqui. Nos tiraram tanto que nos tiraram o medo. O povo da Venezuela está indo às ruas e, ao que parece, eles não vão aceitar o golpe do Maduro e vão partir para a única forma de derrubar uma dita que vocês sabem como é. Aqui, uma foto destruindo símbolos esquerdistas, se não me engano, aqui é Chaves. Tem um vídeo aqui onde eles derrubam a estátua de Hugo Chaves. Coisas inimagináveis, que eles não fariam isso jamais. Eles temiam muito a dita de Maduro. Mas, como você viu na abertura deste vídeo, já tiraram tanto deles que tiraram também o medo. O dito Maduro já decretou que a oposição tenta dar um gol, não aceitando que ele venceu as eleições e já decretou a prisão de todos. Sim, fechou as fronteiras. É, como eu disse em outro vídeo, não era para as pessoas entrar, era para ninguém sair. E eles estão cercando a Embaixada Argentina, onde os opositores poderiam se exilar. E não podem mais. E isso é um direito. Mas ele está perseguindo os opositores. Aqui tem o exato momento onde os capangas do Maduro interceptam um carro, onde estão pessoas ali da oposição, líderes da oposição. E eles levam essas pessoas para dar uma volta sem o consentimento delas. Gente, eu falo dessa forma porque existem palavras que eu não posso falar aqui no YouTube. Ele é muito sensível. E nós não podemos deixar de esquecer, eu faço questão de lembrar a todos vocês, que este dito que está lá na Venezuela tem um aval deste outro dito aqui, tá? Vamos relembrar algumas coisas, alguns apoios desse dito aqui, ó. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Quanto tempo vocês passaram, hein, escutando que Maduro é um homem mau? Não, Maduro é um homem muito bom. Lembrando que foi recebido no Brasil com tapete vermelho e tudo, tá? Tem mais, tem mais. Vamos lá que tem mais. Eu acho... Olha aqui, ó. Escuta essa daqui. Ó que coisa boa. Ó o companheiro Maduro. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo. Tudo isso aí é narrativa. Na cabeça dele não é verdade. São narrativas. Sabe, então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa. Não, não é mostrar a verdade. É mostrar a sua narrativa. Porque todo mundo sabe que esse senhor, ele só sabe criar narrativas e mentiras. Ele nunca diz a verdade. Para que possam efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. É só por isso. É só por isso que existem sanções contra a Venezuela, né? Não é porque lá é uma dita. Na cabeça desse senhor. Esse senhor que trabalhou anos e anos e anos a fio para colocar o dito, o dito onde está. E fazer a Venezuela virar o que virou. O TSE, nas últimas eleições, não deixava, não deixava você associar o Lulu ao dito, né? E agora eles estão aí sempre juntos. Vamos relembrar, porque isso aqui faz parte da história. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chaves e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, que ele falou, cara, se eu entrar, eu nunca mais saio. Eu vou destruir esse país. Eu vou roubar todo o dinheiro. Eu vou ser o grande imperador, o grande ditador da Venezuela. E aí, quando eu ouvi ele falando aquilo, com um brilho no olhar, eu falei, nossa, esse homem me conquistou. Por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento. Ah, está aí. Grande afinidade de pensamento. Mas tem gente que não acredita que este senhor, esse aqui estava mais jovem, mas são os mesmos pensamentos até hoje. Que ele, se pudesse, né, virava o dito do Brasil. 2026 está aí. É isso, não quero interferir nas coisas da Venezuela, mas estou aqui fazendo campanha para Madurito, né? E Madurito está aí, a gente está vendo, né, no que deu, né? E ele sabia disso. E essa aqui, essa daqui é maravilhosa, né? A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, ele já... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Sério? É? Então, quer dizer, tudo que está escrito lá é tudo relativo, né? Apesar que no Brasil realmente está se relativando muito, né? Muitas interpretações diferentes sobre democracia, liberdade de expressão. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez. Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições da Rádio Gaúcha, pode mandar lá, mandar uma equipe lá. Não, não, ninguém pode mandar uma equipe lá. Opa, ops, você pode mandar o seu cupincha. Hum, esse Madurito aceitou lá, né? A gente viu por quê. A proximidade, a história que eles têm juntos, né? Ninguém pôde lá acompanhar nada mais, mas o assessor do Lulu foi recebido lá com tapete vermelho. Para saber se ela vai ser legítima ou não. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Lulu aqui. Tem mais. Tem mais uma aqui do Lulu. Essa aqui, ele deu uma escorregada. Uma escorregada. Acho que é hoje o referendo. Obviamente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque... O referendo vai dar o que o Maduro quer, porque... Gaguejou, quase soltou. Ah, porque ele que manda, ele é o dito, né? E lá tem que dar tudo o que ele quer, senão as pessoas vão de arrasta para cima. Mas aí deu aquela... É, o chamamento ao povo... Quase teve um derrame. Para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele, ele não acatou um acordo que o Brasil já acatou. Então é isso. Lembrando que o Brasil foi lá e assinou, validou que ia ter eleição, que ia ser tudo limpo na Venezuela. E é isso. Deu no que deu. Ele sabia que não ia ser, né? E aí, aqui a Colina... É Colina, se eu não me engano, o nome dela. Ela anunciou o quê? Ela conseguiu recuperar 73% das papeletas lá, dos papéis auditáveis, das... Onde se fosse a Jonas, né? E na conta desses papéis, ela teria ganho. Ele, na verdade, né? Teria ganho. Mesmo que se os outros papéis dessem todos os votos para o Maduro, não iria superar os 73% que ela conseguiu apurar. Mas vamos ouvi-la aqui. Está com tradução artificial, tá? Diga a todos os venezuelanos e ao mundo inteiro que a Venezuela elegeu um novo presidente, Edmundo Gonzalez. Nós ganhamos. E todo mundo está ciente disso. Toda a gente sabe muito bem. Quero que saibas que isso é realmente esmagador. Foi tão grandioso que nós vencemos em todos os departamentos deste país, em cada classe social, em todos os estados e todos nós aqui. O mundo inteiro consegue vê-lo pelas ruas. Sabemos exatamente o que aconteceu hoje, sem sombra de dúvida. E aqui até, ó. Maria Corina, aposentora do Nicolás Maduro, colocou online todas as 73,25% das atas entregues pelo CNE. E foi entregue pelo CNE. Está tudo disponível e comprovam que Edmundo Gonzalez recebeu 6,2 milhões de votos, com o Maduro recebendo 2,7 milhões de votos, comprovando, assim, a fraude eleitoral. Se os outros menos de 30% lá desse 100% do Maduro, ele não conseguiria reverter. Então, sim, eles perderam. E aí, o Maduro está alegando que eles estão fraudando o CNE, teve ataque hack e não sei o quê. E, claro, né? Acusando a oposição de golpe. Então, já decretou a prisão de todos, já está perseguindo. Cara, realmente, ou a população vai para o tudo ou nada, que está acontecendo. Tem muita gente da guarda de Maduro, de algumas partes do exército. Tem vídeos mostrando que eles estão retirando as suas fardas e estão entregando as suas ar para a população para se juntarem e irem batalhar por uma vida melhor. Está nesse nível. Estou acompanhando. Não posso trazer imagens, mas está nessa situação. E aqui, uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. Assim, se eu fosse, por mais que eu fosse um filhinho mimado de esquerda desse senhor, este senhor aqui, este senhor, eu teria vergonha de ser filho desse senhor. Eu ia ter vergonha, porque com certeza vão tirar sarro, vão tirar sarro do filho desse senhor. Porque, olha, o papel que esse senhor se prestou aqui é pior das piores pochichutas que existem. É se pochichuir de uma forma por dinheiro que, olha, é uma degradação moral incrível. Escute isso daqui. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até lencava, olha, hoje é um governo conservador. Conservador, Venezuela. Escute isso daí. É um governo de extrema... Maduro virou de extrema direita. Isso, isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra o casamento militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... Ele é mais um governo de esquerda de fachada. É de direita. Estou falando. Se deu golpe, é de direita. Não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada? Porque tu se faz de besta. Porque o teu presidente, que tu ama, ele é comuna, como também Maduro. E eles, o presidente brasileiro, sonha em ser o dito. E lá já tem o dito. E ele fica ali, ó, idolatrando aquele dito. Porque ele queria ser daquele jeito. E eles são parças. E aí tu se faz de beijo. Tá aí tentando manipular, cabeças vazias. Zero. Seria, então, porque... Tá que ódio, velho. O que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mas por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Mano, é muita filha da putagem, velho. Mano, eu não sei de quem sentir mais ódio. Se é do idiota que tá falando essas bostas ou da pessoa que paga esse idiota, contrata esse idiota e dá voz a esse idiota pra falar as coisas que diz. Não tem, na minha opinião, mais. O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Opa, tá virando de direita também. É, é. Governo de direita do goido do Lula. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urna. Não vai apresentar boletins de urna nenhum. Não vai. Já falou. Fraudaram. Não sei o que lá. Ele tá falando do PT porque o PT se pronunciou. Claro. Se pronunciou já dizendo que tá certinho lá. PT saúda o povo veneno pelo processo eleitoral corrido no domingo, dia 28 de julho, em uma jornada pacífica, mentira, democrática e soberana. Temos a certeza de que o conselho eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os que receba nos prazos o termo da Constituição da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição. Já mandou prender todo mundo. No sentido de recuperar os graves problemas da Venezuela. Em grande medida, causados por sanções ilegais. Mas mentira. O PT seguirá vigilante para contribuir na medida de suas forças. Bom, e o PT foi lá e endossou. Parabéns. Parabéns ao dito. É isso aí mesmo. Venceu. E seja feliz. Né? Mas vou trazer aqui um jornalista de esquerda que ainda dá pra gente ouvir. Vamos dar uma olhada no Magal da Unhó. Antes das palavras de Celso Amorim, eu queria falar de um A. Celso Amorim se recusa a fazer uma reunião com Maria Corina Machado. Isso, em condições normais de temperatura e pressão, seria uma opção razoável dele. Não hoje. A promotoria venezuelana acaba de acusar hoje Maria Corina Machado de terrorismo. A acusação é de terrorismo eleitoral. Segundo a promotoria, ela teria hackeado o Conselho Nacional Eleitoral e ela seria responsável como hacker pelo atraso na divulgação dos resultados. Mano, olha isso, velho. Olha isso. E o PT tá endossando, velho. O Lulu endossa isso daí. A ditadura de Maduro se prepara pra prender Maria Corina Machado. Quando o Celso Amorim se recusa a fazer uma reunião com ela, ele se recusa a dar a proteção do governo brasileiro pra líder da oposição que tá submetida à ameaça de prisão. Mas isso acontece no Brasil. Eles querem prender o líder da oposição. É normal. E vocês não ficam perplexos quando isso acontece no Brasil. Agora lá no outro país vocês estão reclamando. É engraçado, né? E é isso, gente. Ele tem que acabar com a oposição pra não ocorrer o que ocorreu nessa eleição. Então a chance que a população tem de tentar derrubar esse regime é essa. Dificilmente terá outra. Então tem que ir com sangue nos olhos e, infelizmente, muita gente vai se perder pelo caminho por um bem maior, né? Cara, pelo futuro dos filhos. É um negócio muito temeroso, velho. Em segundo lugar, quando o Celso Amorim vai como enviado brasileiro e declara que ele gostou muito da jornada, do dia, sem dizer que o dia foi um dia marcado pela ausência dos observadores internacionais, que deveriam estar lá segundo o acordo de Barbados, do qual o Brasil é fiador. Então ele deixa de dar uma informação fundamental. Ele também nada disse sobre a proibição dos observadores da oposição na contagem dos votos do Conselho Nacional Eleitoral. Então todas as coisas que ele deixa de dizer me levam a crer que a ideia de neutralidade não passa de uma simulação. Seria razoável esperar 72 horas pela divulgação das atas eleitorais se não tivesse havido já uma diplomação de Nicolás Maduro como presidente. Mas já aconteceu a diplomação. Isso não tinha acontecido antes. Então, no momento em que o governo brasileiro, Celso Amorim, não protesta contra a diplomação antes da divulgação das atas, isso não é neutralidade. Isso é uma valsa lenta na direção do amparo, do reconhecimento, da legitimidade da eleição de Maduro numa fraude escancarada. E o bunda mole da república, ele tá esperando a ONU se pronunciar. Como assim é a ONU que manda na gente, não é ele que diz? Vocês tudo aí, não sei o que lá, Estados Unidos, não tem que mandar, nós temos que não sei o que lá. E aí agora ele tá esperando a ONU se pronunciar pra ele falar alguma coisa. A ONU, aquele antro de esquerdista, né, que na guerra lá, puta, é foda não poder falar as coisas aqui. Bom, gente, é isso, é essa nojeira toda que você viu. É esse esgoto todo que decide em nosso futuro, cara. Você acha que essas pessoas querem realmente que a população prospere? Não, né? Eles querem acumular o máximo de poder e riqueza possível e os pobres estão aí só para gerar mais dinheiro, poder, riqueza para essas pessoas. Porque poder sim. Vamos pegar uma parte do país aí que dá poder a essas pessoas. É, no Brasil, por exemplo, ele está aí pelo voto, né? Grande parte da população votou na pessoa que está aí. E todo mundo que fala que, olha lá, ele fraudou os votos, não sei, não foi isso, gente. Não foi isso. Ela teve como comprovar, né? Auditaram as urnas e conseguiram lá mostrar que não foi no voto. Foi simplesmente no gogó, na força. Bom, comenta aí o que você tá achando disso tudo. Deixa like, tô acompanhando lá. A população tá na rua, tá indo para cima, tá colocando a guarda para correr. Mas, mas eu acho que ainda não houve a ordem de falar assim para a guarda. Ó, pode sentar o dedo. E quando isso começar, aí eu não sei o que vai acontecer. Ou a população vai para o tudo ou nada, ou se retrai e aceita e vão continuar vivendo na completa miséria. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! CONNECTADO 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 CONNECTADO